Minha senhora, eu estou apaixonado Minha senhora, quero ser seu namorado Minha senhora, eu estou apaixonado Minha senhora, quero ser seu namorado Quero sair por aí e andar despreocupado E falar do meu amor, sem futuro, sem passado O que eu sinto não tem tempo, nem registro, nem idade Mas que tudo que é preciso para dar felicidade Minha senhora, eu estou apaixonado Minha senhora, quero ser seu namorado Juro que não sou culpado de nascer pouco depois Mas recuperar o tempo, é problema de nós dois Devo ter me demorado, no meu tempo lá no espaço O que eu ainda não sei, vou saber no teu abraço Minha senhora, eu estou apaixonado Minha senhora, quero ser seu namorado Por favor, me leve a sério O que sinto é verdadeiro Eu estou apaixonado E é meu amor primeiro Se a felicidade existe Acho que encontrei agora Vamos sair por aí Meu amor, minha senhora Minha senhora Eu estou apaixonado Minha senhora